Eu tô com uma música na cabeça Acho que já passo pra você É um grude, uma cola, um encosto, uma goma, um chiclete Que eu já não aguento moer Se eu canto ela sai da minha cachola E faz uma bola na sua memória E vai por aí trocando de gente Causando um estrago na nossa mente Eu tô com uma música na cabeça Acho que já passo pra você É um grude, uma cola, um encosto, uma goma, um chiclete Que eu já não aguento moer Se eu canto ela sai da minha cachola E faz uma bola na sua memória E vai por aí trocando de gente Causando um estrago na nossa mente Eu, eu canto essa música e te dou 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 Eu, eu, eu canto essa música e te dou 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 A CIDADE NO BRASIL